E o que é o Dubai, que é o que não for a lupa Dubai Ele é o meu bambino, meu astro número uno Na escuderia Silber ele aprende a correr Vizem fundo, Joli, você vai vencer Homie, um carrinho demais Homie, ele vai brilhar Na linha de largada em primeiro lugar Cuidado, Joli, eles querem te alcançar Vai, filho! Homie, ele é o número uno Homie, um carrinho demais Homie, ele vai brilhar Homie, o carrinho de corrida